ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Microônibus é assaltado e bandidos fazem duas mulheres reféns na Avenida das Torres. Idoso é morto durante assalto na Zona Leste da capital e o filho dele fica ferido. Incêndio destrói casa na Compensa Zona Oeste de Manaus. Embarcação pega fogo no Rio Negro e deixa uma pessoa ferida. E mais aumentos na cesta básica. Feijão e açúcar sobem de preço mais uma vez. O Jornal em Tempo desta sexta-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Bandidos assaltaram passageiros de um microônibus hoje à tarde na Avenida das Torres, na Zona Norte da capital. Eles fizeram duas mulheres reféns. Ramisson Cruz, de 21 anos, era quem negociava com a polícia. Enquanto o adolescente de 14 anos e Cristifon Oliveira, de 22, rendiam duas mulheres no fundo do ônibus. Uma de 49 e outra de 59 anos. A ação durou 40 minutos. As vítimas foram liberadas. E os criminosos presos. Era a primeira viagem da tarde da linha 807. Com o ônibus que vinha circulando de forma anormal e fez a abordagem. Assim que o veículo parou, o motorista e alguns passageiros saíram correndo de dentro do coletivo. E em seguida foi feito o cerco aqui e acionado a ROCAM para ser feita a negociação. E graças a Deus tudo ocorreu bem, né? Segundo testemunhas, os três suspeitos entraram no micro-ônibus como se fossem passageiros. Todos estavam armados com facas. Eles foram para os fundos e depois de alguns minutos anunciaram o assalto e agrediram as vítimas. Entrou com o telefone dizendo, mamãe, já estou chegando, já estou chegando. Entendeu? Entrou um e os outros correram por trás do carro. Não deu para perceber, né? Eles vieram por trás do carro. Aí como a gente olha pelo retrovisor, a gente pensa que é passageiro. Eles já foram agredindo o motorista, agredindo todas nós, só tinha mulheres. Na delegacia, os pertences das vítimas roubados foram recuperados. Os suspeitos foram encaminhados à cadeia pública e o menor para a delegacia especializada em atos infracionais. O trânsito na manhã desta sexta-feira foi pesado. Na Torquata Pajós, mais ainda. Dois acidentes aconteceram por lá. O primeiro acidente envolveu dois ônibus que fazem rota para o Tarumã. Segundo o condutor do veículo, que bateu na traseira do outro coletivo, ele ainda tentou frear para evitar a colisão. A parada dele foi brusca, não deu seta e não teve como parar. O carro não obedeceu o freio e eu tentei tirar para o lado, mas ainda pegou na traseira dele. Já o motorista do ônibus atingido se defendeu. O passageiro puxou o cigarro, deu sinal. Inclusive aqui é uma parada, ele está alegando que eu fechei ele, se tu ver aqui, está alinhado o carro, está na parada. Eu só escutei o baque e disse que não deu sinal, está aqui o pisco, está ligado, nem mexi no pisco. Ninguém ficou gravemente ferido, mas o susto foi grande. A gente saiu caindo um por cima do outro. Essa senhora se machucou porque ela estava sentada aqui, ela não viu. Acho que ela estava cochilando. Pois é que esta senhora bateu as costas e foi tranquilizada pelos outros passageiros à espera do SAMU. Por causa do acidente, o trânsito ficou congestionado. Outra batida registrada foi essa aqui. O acidente aconteceu às 5h20 da manhã. Segundo informações da polícia, existe a suspeita de que o condutor estava embriagado. Ele perdeu o controle do veículo e o carro foi parar em cima do dente de dragão. O carro ficou com a frente destruída. Segundo informações, a vítima era um homem. Ele sofreu um corte na cabeça e foi levado ao hospital. Complicado mesmo o trânsito. Hoje a gente segue falando justamente do tráfego aqui na capital. Uma mudança em uma das avenidas mais movimentadas. O Bolivar Álvaro Maia na zona centro-sul aqui de Manaus. Vamos para lá ao vivo conversar com a repórter Sara Alencar. Boa noite, Sara. Boa noite, Marcela. É isso mesmo. Eu estou aqui na avenida Álvaro Maia, debaixo de uma chuva que está começando a cair, para falar sobre o semáforo de pedestres que foi instalado e passou a funcionar hoje. Essa região é bastante conhecida pelo grande fluxo de carros e de pedestres que passam por aqui, já que funcionam algumas agências bancárias, drogarias, lojas. Então o trânsito em horário de pico fica bastante pesado. De acordo com o Manaus Trans, nos horários de 6h30 da manhã e 7h da noite, cerca de 14 mil carros circulam por aqui. E para melhorar esse fluxo e também garantir mais segurança, alguns pedestres que ainda, infelizmente, costumam atravessar nas ruas sem utilizar a faixa de pedestres. Então o semáforo foi instalado bem em frente à Praça do Boulevard. E para usar o semáforo é bem simples. Basta acionar o botão que sinaliza aos motoristas que o pedestre deseja passar e tenha preferência na via. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Sara. Você viu aí, está começando a chover, né? Então todo cuidado é pouco, principalmente sexta-feira, que o trânsito é bem pesado aqui na nossa capital. Hoje faz um ano que a soldada Deusiane Pinheiro foi encontrada morta no pelotão fluvial do Batalhão Ambiental. Até hoje o mistério continua e a família pede justiça. De um ano para cá, pouca coisa mudou, mas a sede pela justiça continua. Uma mãe em busca de respostas. Por que os assassinos da Deusiane não estão presos até o final do inquérito, já que eles prolongam esse inquérito já tem um ano? E por que eles não estão um ano presos? A soldada Deusiane Pinheiro morreu no pelotão fluvial no Tarumã. Era noite quando ela foi encontrada. A família acredita que ela foi morta pelo cabo da polícia militar Elcio Brito. Os dois tinham um relacionamento amoroso. A Deuzi não se matou. A Deuzi recebeu ameaça. A primeira ameaça que ela recebeu do Elcio fazia seis meses que ele ameaçava. Que se ela terminasse o relacionamento com ele, ele mataria ela e tinha apoio do batalhão. A polícia apresentou um laudo do Instituto de Criminalística. Segundo o documento, Deusiane cometeu suicídio. Mas a mãe sempre contestou essa versão. Depois da morte de Deuziane, a família entrou com um pedido de pensão por causa dos danos causados devido à morte da soldada. Mas a polícia não acatou. Eles não pagaram a indenização da minha filha como o juiz determinou depois de sete meses. Faz seis meses que o juiz determinou que eles paguem a indenização dela. Por o juiz entender que a arma que matou a Deuziane é a arma do colega. Ela não estava armada. Hoje é realizado um culto para chamar a atenção da justiça mais uma vez. E resolver a pergunta que muitos fazem até hoje. O que aconteceu com Deuziane? O crime é te hondo. Era para eles estarem todos presos. Porque ainda é mais grave. Porque eles são polícia e matam ela dentro de uma instituição. E ninguém faz nada. E a polícia prendeu hoje uma jovem de 18 anos. Ela é suspeita de matar uma estudante de 17. O crime aconteceu em dezembro do ano passado na Praia da Ponta Negra. Ketelin Souza da Silva, de 18 anos, foi presa no Terminal de Integração da Cidade Nova. Ela é suspeita de matar a estudante Larissa Rayane de Souza Mesquita, que tinha 17 anos. O crime aconteceu em dezembro do ano passado na Praia da Ponta Negra. Segundo a polícia, por ciúmes. Pelo que as testemunhas passaram, a gente conclui que já houve um relacionamento amoroso entre a vítima e ela. Anteriormente, nada confirmado, mas é uma suspeita. E que uma briga de ciúmes causadas entre ela e a autora. E a autora veio e causou esse fato. A vítima chegou a ser socorrida. Ficou internada há três dias, mas morreu no hospital. E sobre o canivete, não foi um canivete. A própria perícia já afirmou. O objeto foi apreendido, foi encaminhado à perícia. A perícia já afirmou que é uma faca, sim. Ketlin foi levada para a cadeia pública, onde vai aguardar por julgamento. Daqui a pouco, o idoso é assassinado e filho fica ferido durante assalto na zona leste da capital. E ainda, incêndio destrói casas na Compensa, na zona oeste também de Manaus. Até já, já.